Estudar pode ser difícil pra caramba. E às vezes as respostas não são tão óbvias. Quantos amigos eu tenho? Já sei! Zero! E isso aí? Tudo bem, Jake. Nossas dicas escolares vão te deixar mais animado. Bem, pessoal, parece que hoje é dia de prova. Vocês têm 20 minutos pra terminar. Anatomia celular? Jake, que tal me passar uma colinha? Beleza. Vou dar um jeito. Ninguém vai perceber. Sim! O que foi isso? Não foi discreto o suficiente. Só tô pensando em voz alta aqui, professor. Só mais umas olhadinhas e pronto. Não! Rápido! Pense em alguma coisa! Qualquer coisa! Desculpa! Deixei minha caneta cair. Ok! Muito bem! Caramba! Essa foi por pouco! Meu celular! Mas eu preciso mesmo daquela cola! Ah, vou colocar os cordões da minha blusa dentro da capinha. Assim, meu celular não vai mais cair. Primeiro vou posicionar os cordões. E pra finalizar, é só colocar a capinha de volta e apertar bem. Kate! Você tá olhando para o seu celular? Você sabe que não pode fazer isso. Ai, preciso tomar mais cuidado com essa coisa. Olá, resposta suas lindas. O que seria de mim sem vocês? A aula de arte tá tão chata hoje. Teremos que desenhar maçãs. Que chatice. Bem, vamos ver. O que o Jake tá fazendo com esse lápis? Que tipo de magia de desenho é essa? Ah, ele deve estar medido o tamanho. Posso fazer isso também. Ei, funciona mesmo. Agora um sombreamento e algumas linhas. Isso. Nossa, ficou horrível. Como ficou a do Jake? Uau, tá parecendo um Cezanne dos dias de hoje. E o meu parece um desenho do Prezinho. Não dá, não consigo desenhar essa maçã. Jamais serei boa em desenho. Eu tinha esquecido que estava com esses elásticos no cabelo. Ótima ideia. Pegue o seu lápis e coloque-o de forma perpendicular em outro. Depois, pegue um elástico de borracha e prenda os dois objetos. Dê quantas voltas forem necessárias até ficar bem firme. Pegue outro lápis e faça a mesma coisa do outro lado. No fim das contas, vai ficar assim. No fim das contas, vai ficar assim. Bora tentar de novo. Posso dar uma olhadinha no seu desenho? Valeu! Enquanto você contorna a maçã com um lápis, vou de baixo cria o mesmo desenho. Legal, né? Legal, né? Uou! Em boca fechada não entra mosquito, Jake. Hora de entregar suas obras de arte, pessoal. O meu já tá pronto, prof. Vai lá, sua copiona. Poxa, não sei nenhuma resposta. Não dá pra colar. A CDF da Kate estudou, como sempre. Que injustiça! O quê? Esqueci que podemos usar calculadoras. Ainda bem que lembrei de trazer a minha. Ah, o que o controle da minha TV tá fazendo aqui? Eu lembro que eu tava falando no telefone. Só posso ter trocado os dois por engano. Que azar. E esse controle remoto aí? Eu trouxe por engano. Você não conhece o truque? Está precisando encontrar a raiz quadrada de 144? Primeiro, pegue os dois primeiros números. E some-os ao número 2. O resultado será 16. Não se esqueça do último dígito. Subtraia ele do número 16 e pronto! Quem é que precisa de calculadora? Então, se eu quiser encontrar a raiz quadrada de 81... Eu primeiro somo o 8 e o 2. Vai dar 10. Agora eu subtraio o 1. E tenho 9. Obrigado, Kate. O que é o meu cartaz? Jake! Ficou lindo, né? Tô quase acabando de encher os balões. Eu tô ficando um pouco tonto. Jake, olha o que você fez! Meu lindo cartaz tá destruído! Não entre em pânico! Não entre em pânico! Hey! E se a gente fizesse uma tampa pra esse copo? Pegue um balão e uma tesoura. Corte a ponta do balão. E a outra ponta também. Tchauzinho! Lembra daquele copo de plástico? Vai em frente e encha-o com água. Três quartos de água é o suficiente. Agora cubra a abertura do copo com o balão. E prontinho! Ei! Eu consegui! Agora não corremos o risco de derramar a água. Eu só? Mas pensando melhor, você vai tomar um belo banho. Jake! Você me paga! Me aguarde! Opa, sopa! Eu preciso fazer isso de novo. Você acha divertido acabar com o meu cabelo? Então toma isso! Um banho geladinho pra você também. Agora estamos quites. Veja só! Ele tá se sacudindo como um cachorro! Não tenho mais o que fazer aqui. E acho que nem preciso tomar banho hoje. Sua barriga pode roncar de fome a qualquer momento, em qualquer lugar. Até mesmo no meio de uma aula. Eu tenho uma coisa que pode enganar meu estômago até a hora de ir embora. São os meus preferidos. Ei! Conheça esse cheiro. Ei! Me dá um pouquinho. Por favor, só um. Ok! Você vai se arrepender. Professora! Tem alguém comendo durante a aula. Ah é? Não sabe ler, Kate. Agora guarde isso. Você é um dedo duro, Jake. Eu vou colocar esses bem aqui. Até daqui a pouco, belezinhas. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Pegue uma latinha de Pringles e cubra com seu papel preferido. Depois, passe um fio de cola na lateral dela. E fixe um zíper ali. Parece muito com um porta-lápis, não é mesmo? E aí? Gostou do meu novo estojo? Tá com inveja? Algo me diz que você vai adorar o que tem aqui dentro. Tcharam! Quer um? Ha! Professora! Ela tá comendo de novo. Ok, chega. Pode sair da aula. Seu traíra! Toma isso! Agora você tem mesmo que ir. Ah, dia de apresentação. Ou seja, o dia mais estressante de todos. Oh, é assim que ela acabar é minha vez. Parece que o professor gostou. Meu Deus! Eu não preparei nada. Rápido, o que eu posso encontrar na internet? Peraí. Será que posso... Claro que sim! Você tem uma pasta vazia dando sopa por aí? Ping cola nos quatro cantos dela. Perfeito! Agora entregue elásticos nela. Assim, em cima da cola. Faça isso em cima e embaixo. Agora sim estou pronto. Parece normal vestir de fora, né? Muito bem, Jacob! Cara, eu amo a internet. Ufa! Como é que você decorou tudo aquilo? Pura tecnologia e criatividade. Tenho que agradecer a minha cachola aqui. E aí, você acha que alguma dessas dicas pode ser útil? De qual você mais gostou? Compartilhe esses truques com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal do 123 Go School para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Tchau! E aí, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!